Na Câmara Municipal, os vereadores normalmente apresentam suas propostas de três formas diferentes, projetos de lei, moções ou indicações. A indicação nada mais é do que uma informação, levar a conhecimento do Poder Executivo, geralmente um anseio, uma necessidade, uma demanda da população, seja ela numa área de educação, numa área de saúde, numa área de pavimentação, de infraestrutura da cidade. Agora é importante deixar claro para a população que é uma informação que nós levamos ao Poder Executivo e a responsabilidade da execução desse serviço, dessa demanda, é do Executivo. O que nós fazemos aqui através da Câmara Municipal, de repente, é encurtar esse caminho, através dessa medida legal que nós temos aqui dentro da Câmara Municipal, fazendo com que o Executivo, de repente, saiba dessa necessidade através da Câmara, através de um gabinete de qual for o vereador aqui da Câmara Municipal. Na sessão desta segunda, os vereadores de Ponta Grossa apresentaram 56 indicações. Metade delas pedia reparos no pavimento de diferentes ruas da cidade. 13 foram apresentadas pela professora Rose, do PSB. Nós buscamos as demandas dos munícipes, mas também o meu gabinete sai à busca também dessas indicações para orientar e para ajudar também a fazer a nossa cidade que aconteça um trabalho melhor. Também nesta sessão, a Câmara autorizou o prefeito Marcelo Rangel a deixar o país. Ele vai para a China atrás de investidores. Além dessa autorização, outros nove projetos de lei foram discutidos. No entanto, a proposta que mais gerou comentários não estava sendo votada. Os vereadores elogiaram a iniciativa do Poder Executivo em lançar o IPTU premiado. Até quem faz parte da oposição aprovou o projeto, que ainda será enviado para a Câmara. Esse projeto é um projeto que eu fico muito feliz em saber que o prefeito Marcelo Rangel estará mandando aqui para a Câmara Municipal para nós podermos aprovar. Eu enviei essa sugestão de projeto a ele no início do meu mandato, em 2017. Em fevereiro foi um dos primeiros atos do nosso mandato. Essa moção de sugestão legislativa ao Executivo. Esse projeto visa aumentar a arrecadação do município sem aumentar o preço dos impostos. Então é algo que vai beneficiar a nossa cidade e beneficiar também aquela pessoa que paga em dia o seu IPTU, podendo aí ganhar alguns prêmios da nossa cidade por conta disso. E aí E aí E aí Vamos lá.